Fala pessoal, meu nome é Guilherme e hoje mais um vídeo aqui para o canal Delongas. E no vídeo de hoje vou apresentar para vocês, tentar analisar um pouco, destrinchar um pouco, um texto de um filósofo epistemólogo, médico também, francês, que chamava Georges Canguillon. Um texto que chamou que é psicologia. Como eu disse, Canguillon é um epistemólogo, então ele tinha ali uma curiosidade sobre as formas de pensamento, de percepção humana, de construção dos saberes, do conhecimento humano. E nesse texto ele vai se debruçar sobre um conhecimento específico que é a psicologia. O texto ele data ali da década de 50 e quando você entra em contato com esse texto, você vê que ele pode ser um pouco um quebra-cabeça ali de alusões teóricas, fontes históricas. E um pouco o objetivo desse vídeo é tentar juntar as peças desse quebra-cabeça feito pelo Canguillon nesse texto. e, enfim, buscar ali a compreensão do que o Canguillon entende pela psicologia, certo? Então, sem mais delongas, eu fiz um roteiro aqui. A gente vai começar pelo que o Canguillon define como objeto da psicologia. Isso é bem simples, a gente vai ver. E depois, três ramos ali da psicologia. Psicologia como ciência natural, uma ciência biológica, digamos assim. A psicologia como uma ciência da subjetividade, uma ciência, podemos dizer, humana, né? Uma ciência que vai buscar as formas de percepção subjetiva dos seres humanos, dos fenômenos externos. E a psicologia como ciência das reações e do comportamento. Aqui, também pautada por uma lógica mais biológica, mas já enquadrada numa ideia experimental de observação que foi formulada depois pela psicologia comportamental cognitiva, certo? Ele vai buscar, então, definir um objeto em comum para esses três ramos da psicologia. E para cada um desses três ramos, ele vai buscar as fontes históricas, filosóficas, desses tipos de pensamento psicológicos, né? Pois bem, vamos começar pelo objeto. Segundo ele, qual que é o objeto da psicologia? Ele diz que o objeto da psicologia é o ser humano, certo? Então, ele faz uma definição de psicologia bem abrangente. Por quê? Ele quer tentar se deslocar e se distanciar de uma busca pelo objeto que não seria exatamente uma busca do objeto, mas uma busca do método, certo? Porque há diferentes métodos de análise psicológica a depender do ramo da psicologia. Então, há um método próprio dos psicólogos comportamentais, há métodos próprios de psicanalistas, né? Mas ele quer definir, então, o que seria um objeto próprio da psicologia como um todo. E para ele é o ser humano. Ele diz que mesmo aquela psicologia de cunho experimental ou comportamental, que busca também analisar ali nos laboratórios as condutas de animais, por exemplo, como aqueles ratinhos de laboratórios, segundo ele, mesmo quando se faz isso, você está analisando ali os animais, mas buscando uma compreensão acerca do ser humano, né? Com efeito, psicólogos e psicólogas comportamentais, cognitivas, eles trabalham em laboratórios ali, vendo as reações de ratinhos, né? A partir de estímulos, de experimentos. Mas eles buscam esse tipo de análise como um ponto de partida, né? Para se compreender elementos também para se pensar a psicologia do ser humano. Então, isso é um método, mas que o objeto, finalmente, de estudo de compreensão da psicologia acaba sendo o ser humano, ainda que você parta de estudos que comecem ali com animais. Pois bem, é isso. Método é o ser humano, né? Quem acaba analisando mais propriamente animais para entender a psicologia dos animais, o comportamento dos animais, não é tanto um psicólogo ou uma psicóloga. Acaba sendo mais até um biólogo, né? Efetivamente, a gente não tem aí um ramo profissional, por exemplo, de psicólogos de animais. Não sei se tem. Na verdade, se tiver, podem comentar aí. Talvez até tenha. Mas, enfim, veterinários que se debruçam sobre isso. Mas, enfim, em geral, quando a gente pensa em psicólogo, a gente pensa em pessoas que querem analisar pessoas, né? Pois bem, de todo modo, vamos passar, então, para os ramos da psicologia e as fontes históricas, né? Desses ramos, de cada ramo da psicologia. Segundo o Cão Guinhão. Ele define, como eu disse, três âmos. A psicologia como uma ciência natural, a psicologia como uma ciência da subjetividade e a psicologia como uma ciência das reações e das condutas humanas. Segundo ele, a psicologia como uma ciência natural ela deriva, vejam vocês, de Aristóteles, sobretudo em um tratado que ele escreveu que se chama Da Alma. Aí vocês podem pensar, poxa, mas Da Alma? Então, o que isso tem a ver com a biologia? É porque, nesse tratado, o Aristóteles, ele não diferencia a alma, ou seja, a mente humana, né? O espírito, a alma, a mente, a psique humana, do corpo. Ou seja, para ele, alma e corpo é a mesma coisa. Então, na verdade, esse tratado sobre a alma, do Aristóteles, é um tratado sobre a biologia geral. E como há essa inexistência entre alma e corpo, corpo, aquilo que se passa em diversos membros do nosso corpo podem afetar a nossa mente, assim como aquilo que se passa na nossa mente pode afetar outros membros do nosso corpo. Porque, enfim, é tudo uma coisa só ali, é um tipo de estudo que está considerando o corpo humano como um todo. E aí nós temos derivações que ele vai mencionar no texto, como a psicofisiologia, a psiconeurologia, né? vai buscar ali entender realmente o cérebro humano como um elemento biológico, químico ali, as suas ligações. A psicopatologia, que vai investigar como algumas enfermidades, justamente, elas têm relação com a psique, mas são enfermidades que vão, somatizam, né? para outras partes do corpo humano. Enfim, essa compreensão da psicologia como uma ciência natural, como uma ciência biológica, ela tem essa fonte dessa compreensão aristotélica em que alma e corpo não se distinguem e tem essas derivações. Pois bem, essa é a fonte da psicologia como uma ciência natural. Temos também a psicologia como uma ciência da subjetividade. Aqui, pensando, deixando um pouco de pensar nos elementos, digamos assim, químicos, enfim, biológicos, orgânicos, e pensando mais na questão da compreensão mesmo, da subjetividade, como nossa psique compreende o mundo, né? Quais as nossas experiências subjetivas. E aqui ele cita três fontes, né? O René Descartes, o Sócrates, barra Platão, e Mendebiron, que é um filósofo francês associado ali ao romantismo, né? No finalzinho do século XVIII na França. Ele fala do Descartes porque, segundo ele, o Descartes, ele postulou ali, nos seus discursos sobre métodos, nas meditações, a ideia de como o ser humano percebe aquilo que vem de fora, né? Como o ser humano olha para um fenômeno, olha para um fenômeno, e aí ele percebe aquele fenômeno, e como a razão humana vai, então, definir esse fenômeno a partir dessa percepção, mas que é uma percepção, vejam, subjetiva, né? a partir da razão, né? Então, justamente, a gente sempre lembra, né? O Descartes, ele tem aquele cogito, né? Aquela ideia do penso logo existo, e justamente, então, essa ideia do penso logo existo é porque, quando você olha também para um fenômeno, você está, justamente, refletindo também sobre aquele fenômeno, você passa por uma experiência subjetiva de apreensão daquele fenômeno, não é verdade? Sócrates, e a isso, o René Descartes, o Canguillon, ele chama de uma psicologia do sentido externo, né? Uma psicologia que olha para, ela é da subjetividade, apesar de ser do sentido externo, mas é como aquilo que está exterior de alguma forma nos afeta, né? Como o ser humano percebe aquilo que vem de fora. Ele também cita como fonte Sócrates e Platão para aquilo que ele chama de uma psicologia do sentido interno. Vejam, qual a diferença seria da psicologia do sentido externo e do sentido interno? É que, o sentido interno, ele diz que o ser humano percebe aquilo que vem de fora a partir de sua experiência subjetiva. Ou seja, como a experiência subjetiva do ser humano, ela é capaz, inclusive, de enganar aquilo que vem de fora. Porque o Descartes, ele pensa o ser humano por uma lógica, que é a lógica da razão, né? Que a razão humana, quando bem elaborada, quando é traçado ali um método da razão humana, você é capaz de aprender o que vem de fora de uma forma eficaz, perfeita. Por isso, seria uma psicologia do sentido externo. Aqui, quando o Kangh-Yong fala de uma psicologia do sentido interno e ele remonta esse tipo de pensamento a Sócrates e Platão, basta a gente lembrar no mito da caverna, né? Que as pessoas estão, as pessoas ali na caverna, elas têm uma percepção do mundo, inclusive do mundo exterior, que está totalmente enviesada por uma ilusão, né? Por um mundo de ilusão em que elas vivem ali presas naquela caverna. Então, dentro desse tipo de pensamento, mesmo aquilo que vem de fora, a partir do momento que por nós é refletido pela nossa experiência subjetiva, pode, de alguma maneira, ganhar um tipo de compreensão de imediatamente diferente, que nunca vai alcançar aprender completamente aquilo que está fora, né? Seria uma ilusão, né? Pensar que o ser humano apreende perfeitamente os fenômenos externos, certo? E, por fim, ele fala do que seria uma psicologia do sentido íntimo. E aí ele remonta como fonte desse tipo de pensamento o filósofo francês, como eu disse, Mende Biron, e aqui não seria uma busca nem do sentido externo, puramente o sentido externo, né? Nem do sentido íntimo, nem de como nós aprendemos aquilo e aquilo se reflete, mas uma busca de já o que existe como imanente, assim, como próprio da psique humana, como o que vem de dentro mesmo. Eu não quero aprender um fenômeno, não quero buscar a compreensão de como esta pessoa está compreendendo os fenômenos externos. Não, quero buscar a compreensão de como esta pessoa está compreendendo os seus próprios fenômenos internos da sua mente. Por isso, é uma psicologia do sentido íntimo. Então, aqui só retomando para tentar deixar um pouco mais claro porque é um pouco complicado mesmo. Todas essas três classificações aqui, o sentido externo, o sentido interno e o sentido íntimo, elas fazem parte desse mesmo bojo de compreensão da psicologia como uma ciência da subjetividade. A diferença é que em Descartes você tem ali uma apreensão do sentido externo a partir de uma razão e, portanto, esse sentido externo é melhor compreendido pela razão humana. Em Sócrates e Platão, aludindo um pouco a essa ideia do mito da caverna, o sentido externo fica comprometido pelas próprias armadilhas do nosso inconsciente, da nossa mente, de modo que aquilo que a gente vê, que a gente apreende, já é reformulado pela nossa própria mente. Então, esse sentido externo, na verdade, já é um sentido interno, já é um sentido que se internalizou e ganhou uma dimensão própria. A razão humana, ela é capaz, então, de, ela, na verdade, ela é incapaz de aprender puramente um fenômeno externo. E em Mendebihon, a gente está falando de um sentido íntimo, que é um sentido de busca da compreensão já do que está dentro mesmo. Não é a busca da compreensão de como você observa um fenômeno, não. É a busca daqueles fenômenos que já estão ali no seu íntimo, aqueles fenômenos que já vêm, aqueles problemas, aquelas, enfim, obsessões, tudo aquilo que está relacionado mesmo ao seu íntimo, ao sentido íntimo das pessoas. E, segundo ele, então, a grande derivação desse tipo de compreensão da psicologia como ciência da subjetividade é a psicanálise, partindo de autores como Descartes, Sócrates, Platão e Mendebihon, a psicanálise se consubstanciou como um ramo da psicologia da subjetividade, que vai buscar aprender a questão de como as pessoas observam o mundo a partir daquilo que vem de dentro, que está dentro, e como as pessoas observam aquilo que já vem de dentro puramente da psique humana. Certo? Espero estar me fazendo compreender aqui. Como eu disse, o texto do Carl Guignol, ele, enfim, é um pouco complicado, eu posso estar sendo um pouco complicado aqui também, perdão, não é realmente uma tarefa fácil explicar um texto desses. Nós temos também, segundo o Carl Guignol, a psicologia como ciência das reações e do comportamento. E aqui, ele dá uma fonte muito curiosa, ele dá uma fonte que é o Neville Maskelin, que é um astrônomo britânico, que ele foi conhecido por suas experiências de observação e medição da densidade média da Terra através de uma observação de telescópio. E por que ele fala que esse tipo de psicologia, da psicologia como ciência das reações e do comportamento, derivam desse tipo de pesquisa feito pelo Maskelin, acho que é Maskelin, não sei direito a pronúncia. Por que esse tipo de psicologia é uma psicologia do experimento, da observação experimental das reações e da conduta humana? É por isso que esse tipo de psicologia, a derivação dela é psicologia comportamental, cognitiva ou behaviorista, né? Porque é aquela ciência que vai buscar através da análise laboratorial ver como o ser humano reage a um estímulo. Então, você dá ali, você dá um estímulo para uma pessoa fazer tal coisa, você dá um estímulo positivo, um estímulo negativo e você vê como a pessoa reage. E você pode fazer isso com os ratinhos também, você dá um estímulo positivo, dá um queijinho ali para ver se o ratinho faz uma coisa. Se o ratinho não fizer, você tira o queijo, faz um estímulo negativo. Então, assim, é uma análise efetivamente laboratorial dessa psicologia que vai buscar as reações do comportamento humano, como o ser humano reage a estímulos, né? Pois bem, então nós temos aqui o objeto da psicologia que é o ser humano e essas três ramos da psicologia que eu deixei até um quadrinho aqui para tentar sintetizar um pouco isso que eu disse, né? Psicologia como ciência natural, psicologia como ciência da subjetividade, psicologia como ciência do comportamento. A fonte teórica para a psicologia como ciência natural segundo que é um guião é o Aristóteles, né? A ideia base dessa psicologia é a ideia de que a alma como um órgão do corpo, como qualquer outro, né? Então a ideia de que o corpo humano ele é uma... ele... e efetivamente é, né? No corpo humano ele está ali como uma coisa estanque e que nós podemos compreender aquilo que se passa na mente através de estudos como a psicofisiologia, a psiconeurologia, essa compreensão da relação entre o corpo e a mente, né? Como eu disse, uma relação de mão dupla como a mente pode afetar os demais órgãos e corpo e membros do nosso corpo e também como os demais membros e órgãos do nosso corpo afetam a nossa mente ou a nossa alma no linguajar aristotélico. Pois bem, temos também a psicologia como ciência da subjetividade, essa é a mais complicada porque ela tem ramificações, ela tem fontes diferentes e muito diversas segundo o Canguignon, as fontes vão de Descartes a Sócrates Platão e Mende de Biron, então a gente pensa na ciência da subjetividade como a busca da apreensão pela razão daquilo que vem de fora, a ideia de que o que vem de fora é refletido pelo eu, já é refletido e já é um pouco digamos assim distorcido pela nossa experiência subjetiva, certo? E a ideia também de como percebemos o eu interior, aqueles nossos conflitos que não tem nada a ver com os fenômenos externos, mas são conflitos íntimos, certo? E tudo isso derivou, segundo ele, nos estudos da psicanálise. E nós temos também a ideia da psicologia como a ciência do comportamento, que aí ela deriva como fonte teórica desse astrônomo britânico Maskeline, e seria a ideia então da verificação e medição dos comportamentos, ou seja, o quanto o ser humano precisa de um estímulo positivo para que o seu comportamento se dê de tal forma, o quanto ele precisa de um estímulo negativo para que haja de tal forma, é a ciência da conduta humana, verificada através de experimentos laboratoriais e que deram a base ali para o que derivou na psicologia comportamental. Pois bem, gente, era isso que eu queria apresentar para vocês desse texto O que é psicologia do Jorge Tanguignon. Espero que tenha ficado minimamente claro. Se quiserem aí dar aquele like, se inscrever no canal, comentar no vídeo caso tenham tido alguma dúvida e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Delongas. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.